MÚSICA MÚSICA Ora boas pessoal mais uma corridazinha de BMX Sim pessoal, Stunt Race Vamos lá Arcor pode ser do comando Continuar Estou eu Está o Lippa E o Sea Boy Para Está pronto, está pronto Falta a ver Vamos lá Já estou a ver Vamos para Vamos dar uma corridazinha Assim de leve Estar aqui já Um avançinho Bora lá Vai mais um pirinha Isso Boa, boa Boa Bora lá Dá para fazer também de carro pessoal Mas pelo que eu vi na miniatura Parece-me melhor fazer de BMX Mais bacana Não sei como é que ia fazer este carro Ah já sei como é que ia fazer de carro E que seja até há Está certo Já estou a ver o esquema O esquema é por aqui Mas o pessoal está a tentar ir roubar Está a tentar ir por aqui Olha se por aqui dá Olha dá dá por aqui por aqui Olha Olha como é que estava a ser fácil Olha Ou o pessoal já fez ou não sei Vamos saber aquela estrutura Pensei que fosse por ali pessoal Mas pronto Vamos lá Agora sim Sim agora deve ser por ali Digo eu não sei Vamos lá ver Não Não é que estranho Os objectivos se calhar era mesmo ir por ali Por onde eu estava a ir pessoal Acho que o objectivo irá aquele Vamos lá Pronto Bora lá Bora Uh Não desejo fazer este saltinho mas É sempre bom fazer estes saltinhos Ora Dei aqui mais um saltinho Já estou acho que é perto deles Ai podia ter saltado Epá boneco Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Você não se nerve Bora 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 Tembora Estou a chegar perto deste É que perdi a minha primeira Porque essa maneira é tão burra pessoal Ai ai Cia vai Por causa de ti já vinha enganando Não Não quer cabozinhos Eu vou ter uma distancia Ai Bora 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 Vai Vai Boa Já passei para a segunda Ai Cante a distancia Cortinha meu Foge Não teve nada distante pessoal Pronto O objectivo não era a gente ir por ali Acho eu Era mesmo Ir dar a volta Vamos lá por onde estava a tentar ir Mas Pronto Foi fixe pessoal Foi uma carreterzinha assim mais básica Mais soft Mas foi bacana Eu gostei Espero que tenham gostado pessoal Não se esqueçam Um like Comentário Comentário Se gostarem muito Compradinhos Vossos amigos pessoal É tudo e Fui Eu Eu